Olha, eu sou uma fada sensata, me chamo assim porque vim trazer um pouco mais de sensatez pra essa rede social. E eu sou uma fada insensata, porque ser gratilusa em pleno 2021 é só pros insensatos mesmo. Daí a gente tava molhando umas roupas lá na facete, esse lugar absurdo, cheio de coisa cara, feia pra caramba, que ninguém compra, só os ricos. Vai começar por essa coisa horrorosa, essa bota ridícula, ridícula, que custa 8 mil reais. Ai gente, mas gosto é gosto, né? Ai gente, mas gosto é gosto, né? Meu cu, meu cu que gosto é gosto. Vamos ver se é outra coisa horrorosa aqui. Veja bem isso, que de 11, 11 mil reais está por apenas 7, 7 mil reais. Ah, sei lá, eu achei conceitual. Parecem até aquelas blusas que a gente acha na 25 de março no verão, sabe? Eu não vou nem me dar o trabalho de responder uma coisa dessa. Olha essa outra porcaria aqui de 17 mil reais. Você paga 17 mil reais nisso? É, tá difícil te defender mesmo. Tchau, tchau.